Bom dia! A fé é sinônimo também de alegria. Por muitas vezes a gente vê pessoas muito religiosas, mas que também são tristes, são desanimadas. A história, às vezes, da religião e da religião cristã, muitas vezes deu mais enfoque para a tristeza, para o desânimo, para a cruz, do que para a alegria. O momento que a gente vive também desperta em nós uma fé que tem a ver com alegria, que tem a ver com humor, que tem a ver com felicidade, que tem a ver com riso. O Papa Francisco tem falado muito, falado muito disso. Alegria, ser e ter fé é ter alegria. É viver profundamente unido à experiência da alegria, que nos ajuda a superar momentos difíceis. Não é ser bobo alegre, não é ser dar risado o tempo todo, mas é a gente viver uma espiritualidade que saia de nós, que esteja em nós e que possa fazer de nós pessoas felizes. Uma espiritualidade, uma fé da alegria, que ajude a superar dor, que ajude a superar angústias e tudo aquilo que talvez não nos ajude a viver bem. Uma fé, uma espiritualidade da alegria é um desafio para a nossa oração. A nossa oração diária, a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus, precisa também passar pela alegria, pela festa, pela felicidade. E assim, certamente, Deus, que nos quer felizes, também se manifesta para nós de maneira muito mais concreta. Que Deus nos ajude a viver essa alegria da espiritualidade. Um ótimo dia para você!